E aí Vivendo na melhor fazer Piquei liça de maneiro Hoje nota de nafa, pp, tua rua, gê Ela que já vai ver Papai da Nike Eu tô jogando o curso, o fim da M&J Eu tô ajudando o amanhã Tem baile até meio dia É cinco anos de red bull no gelo de coco Tá quentado, se for Essa é a visão do que Tempos difíceis nós vai ter que manter A pé em dobro É cinco anos de red bull no gelo Mas hoje é uma tela que ele bate Mas nafa, digo em quem te ajudeu Tomei na menor Conchicando o primeiro Chegou mil é Abençoado por Deus Ponte na régua atualizada Hoje ela quer entrar do lado Feito maciço pesado No garimpo do rito Dando dois tiros pro auge Tem chuva de barco Nada mal em Main Street Fechando as portas da casa de chuva Hoje o mundo girou No mar do ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abenço E eu me sinto abençoado 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 E eu me sinto abençoado